E no A Casa Sua de hoje você vai conhecer mais sobre a reabilitação pós-operatória. A doutora Elisângela Munhoz já está aqui comigo. Ela que é fisioterapeuta e é pioneira aqui em Três Lagoas em realizar a técnica taping na gestação e também no pós-parto. Doutora, seja muito bem-vindo à Casa Sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estar falando um pouquinho dessa técnica incrível para as mulheres. Olha, gente, incrível mesmo. Eu já estou aqui, ó, ligadinha em tudo que ela vai falar porque muito me interessa. Ainda não estou grávida, doutora, mas muito me interessa. Vamos lá. Três Lagoenses, doutora? Sim. Nascida, criada, casada, formada. Uau! Eu amo essa terra. Adoro, gente. Ainda mais quando aqui da nossa terrinha parece que está mais aconchegante, né? Parece que está mais pertinho da gente. O cuidado, né? Parece que é melhor. É mais aconchegante, mais humanizado. Sim, doutora. Formação? Eu sou físio, né? Fiz a faculdade de fisioterapia aqui na cidade mesmo. Já tem 14 anos de fisioterapeuta. Aí, no decorrer desses 14 anos, a gente vem fazendo algumas formações, alguns cursos, né? Para ir melhorando sempre, né? E adquirir conhecimento nunca é demais. Eu tenho essa meta, assim, né? E aí, no decorrer desse tempo, eu tenho três especializações. E aí, a última é essa maravilhosa em gestantes e pós-parto. Olha, gente. Antes de falar dessa, eu quero falar sobre reabilitação pós-operatória. É feita em homens, mulheres, qualquer tipo de cirurgia? Como que é? Olha, a fisioterapia, ela agrega muito nessa fase dos pós-cirúrgicos, né? Uma das cirurgias muito conhecidas, né? Que a fisio atua ali com grande excelência, são as cirurgias plásticas. Não importa qual, né? Pode ser uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma redução de mama, né? Uma mastopexia, que a gente fala. E a fisio sempre tá muito bem-vinda pra poder proporcionar pra esse paciente uma recuperação de qualidade, um conforto, um acolhimento pra esse paciente, sabe? Certo. Isso é muito importante, gente. E agora, quero falar sobre essa técnica. Já posso? Deve? Vamos embora. Essa técnica, doutora, como eu disse, ainda não tenho filhos, mas tem muitas gestantes nos acompanhando. Como que funciona, como que é, né? As pacientes que a senhora atende, conta um pouquinho pra gente. Como eu disse, né? Esse cuidado com a gestante foi o meu último, assim, meu último aprendizado, vamos dizer. E aí foi algo que caiu na minha vida de forma maravilhosa. Eu tenho amado ter esse privilégio de cuidar dessas mulheres, porque eu falo que o gestar, né? A maternidade é algo incrível pra nós, mulheres. E aí, eu venho cuidando, né? Dessas gravidinhas aí, mais ou menos de dois anos pra cá. E no decorrer desse tempo, eu senti uma necessidade de montar, de criar uma metodologia própria. Porque, igual eu disse, né? A físio, ela agrega muito nos pós-cirúrgicos. E, tipo, a cesárea é um pós-operatório, né? Sim, sim. Por mais que a gente... Eu falo, assim, que às vezes a gente romantiza demais a cesárea, o puerpério, né? Que é uma fase muito delicada. Mas é uma cirurgia de grande porte. Com certeza, doutora. E aí, eu desenvolvi, eu criei o método Comfort Taping. E aí, você pode perguntar pra mim, nossa, o que é, né? O Comfort Taping, nada mais é do que os cuidados da fisioterapia durante a gestação e durante o pós-parto. Que é o puerpério que a gente fala, né? Já começa, então, lá no início da gestação e também o pós. Exatamente. Que legal, doutora. Olha só, gente, nós estamos acompanhando aí algumas imagens que a doutora mandou. Que é o antes, né? A aplicação e também o resultado. Doutora, esse resultado chega em quanto tempo? A paciente, ela pode ficar com a técnica na pele de 7 a 10 dias. A imagem que eu mandei pra você foi um retorno no consultório com apenas 7 dias. Olha! Eu falo que as mães se encantam muito com o resultado estético, né? Que é a redução do edema do abdômen. Sim. E a gente fica mesmo preocupado, né? Com a aparência depois de ser mãezinha. Mas é de 7 a 10 dias. Olha! Você pode pegar. E essas faixinhas ali, todas de coração, doutora. Que lindas! É a minha predileta de coração. Então, eu tô vendo, a doutora já trouxe tudo aqui, ó, o que ela utiliza no dia a dia, né, doutora? Vamos mostrar pro pessoal de casa. E eu adorei essa. Essa é a predileta. Pode pegar, pode pegar, pode mostrar pra câmera se você quiser. Olha isso, gente. É fofinho, né? É um tecido... Ele é feito de algodão, elastano e cola acrílica. É hipoalergênico. É importante a gente falar isso, né? Mas é legal, quando a paciente vem pra mim com antecedência, eu gosto de fazer o teste hipoalergênico. Então, eu escolho algumas regiões da pele, aplico o taping e ela fica mais ou menos 24 horas. Olha, 24 horas com ele na pele. Com ele na pele, pra fazer o teste hipoalergênico. Entendi, doutora. E olha... Essa é uma forma de corte, tá? A gente chama de corte polvo, por conta das perninhas, tá vendo? E esse é aplicado onde? Abdômen, perna, onde for necessário. Depende da necessidade de cada paciente mesmo. Olha, já vem tudo cortadinho. A senhora que corta, já vem? Não, eu que corto. Ah, tá, gente. Já tô aqui, meu Deus, já vem tudo cortadinho. Olha a ferramenta aqui, ó, abençoada. É específica, tá? É, específica pra esse tipo de material. É específica. Porque a tradicional, ela acaba mastigando a malha, né? Sim, verdade. Não corta o tecido, não. Certo, doutora. E quais são as formas de atendimento, doutora? As formas de atendimento, com relação à gestante, foi diagnosticada, né? Com o teste positivo. Ela pode vir pro consultório pra gente fazer um trajeto de cuidados com essa mulher. E a fisioterapia, ela pode ajudar como, né? Durante a gestação. Fortalecimento de assoalho pélvico, que é aquela musculatura que vai sustentar todo esse ventre gravídico. Mobilidade pélvica. Alongamento. Fortalecimento. O que mais? Nossa, tem tantas coisas. Tem muitas coisas, né? E aí, quando chega na reta final dessa gestação, nós somos acometidas de algumas algias, de algumas dores, né? E o taping pode ajudar muito nessa fase. Quando tá mais ou menos em 36, 37 semanas, começam as dores. Sim. Dor nas costas. Eu mandei uma imagem pra você também. Uma aplicação bem legal, que reduz muito esse desconforto das dores. A gente pode aplicar no ventre dessa mulher pra dar sustentação nesse ventre. Inclusive, reduz a ida ao banheiro. Olha! Na incontinência, né? Que às vezes dá nessa mãezinha, nessa grávida. E aí, eu vou acompanhando ela até o momento do parto. Chegou o dia do parto, eu posso atendê-la no ambiente hospitalar, que é o primeiro atendimento, né? Sim. Do campo de taping após o parto. E eu vou até essa mãezinha, faço uma avaliação e ela recebe o taping. Ah, é só no abdômen? Não. Mediante avaliação. Ela pode receber nos pés, pra reduzir edema. Ela pode receber na região da panturrilha, pra edema também. Ela pode receber nas mamas, pra auxiliar a descida desse lente. Porque quando o parto é cesárea, às vezes demora um pouquinho mais. É diferente do normal, né? Que o corpo já tá totalmente preparado pra receber esse bebê. Então, tem várias formas. Tem laser terapia, que a gente pode usar. Tem o Ilibe. Já vou falar? Não. O Ilibe é uma técnica incrível. A gente precisa de um programa pra falar só dele. Mas eu vou falar rapidinho. É um laser que eu acoplo na artéria radial desse paciente. E ele corre de forma sistêmica. Qual o benefício? Aumento de imunidade. Redução de estresse oxidativo. Desculpa. Não, imagina. Aumento de redução, aliás, de radicais livres. Então, quando você passa pra uma cirurgia assim, né? É tudo que a gente precisa. Tudo. Nesse momento. Tudo. Redução de limiar de dor. Olha isso. Dá aquele relaxamento gostoso, sabe? É uma das terapias que eu uso também. É igual a senhora falou. É igual a senhora falou. Tem muita gente, né? Ainda que romantiza a gestação. Mas a gente sabe que é um período muito importante. E que se passado assim, com todas essas técnicas, é mais leve, né, doutora? É mais confortável. Eu falo que o acolhimento, né? Nessa fase de coerpédia é muito importante. Doutora, a senhora atende apenas particular? Atende SUS também? Não. Atendo todo mundo. Todos os públicos, né? Não é só particular. O SUS também. É uma dúvida muito frequente. Às vezes, as pessoas falam assim, você vai só na maternidade particular, né? Não. Eu vou na maternidade do SUS e particular. Onde me chamar, eu tô lá. Olha, gente. Muito importante. Isso que importa. É isso que é o bacana. É um atendimento humanizado. Nós, mulheres, precisamos. Precisamos. Na verdade, todo mundo precisa, né? Mas se tratando de gestação, que é um período tão importante pra gente, isso é muito assim, maravilhoso. E doutora, exige um repouso durante, pós, fazer os procedimentos? Como que é? Olha, o repouso do comfort taking já é o indicado pelo obstetra da paciente, né? Tem o prazo da quarentena, que ela vai ficar em repouso, em recuperação. Mas aí, depois desse primeiro atendimento no ambiente hospitalar, essa mãezinha volta pra mim no consultório, né? Porque a gente precisa retirar esse sentimento, né? Eu não deixo o paciente minha fazer a remoção dele em casa. Não é adequado. Pra ela não ter lesão de pele. Sim. Então, ela volta pra mim no ambiente do consultório. Ela é recebida com muito amor, com muito carinho. Eu falo que é o momento pra ela relaxar e se reconectar, sabe? Sim. Porque vem numa rotina aí de 7 a 10 dias, né? Tentando colocar a rotina no bebê, organizando casa, família e tudo mais. Tem as questões fisiológicas. A gente tem uma baixa hormonal muito grande depois de um parto. Então, é o momento pra ela se reconectar. Pra ela relaxar no consultório. Ai, que delícia. Gente, eu ficaria aqui conversando com a doutora, mas assim, umas duas horas pra saber tudo. Mas olha, esse nosso bate-papo vai pro RCN67. Então, se você perdeu, quer encaminhar pra alguém, pode encaminhar por lá. Doutora, fica à vontade pras suas considerações finais. Deixa suas redes sociais pro pessoal. E eu já quero te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Tem o Instagram, arroba, né? Comfort Tape. É um Instagram que tá começando agora. Sim. E tem um outro, que já é mais antiguinho, que é a doutora Elisa de Mamãe Nossa. Então, pode me seguir nas duas redes sociais, pode entrar em contato com o direct. O WhatsApp fica comigo o tempo inteiro, né? Posso passar o WhatsApp? Pode, claro. Se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, fica à vontade. É 67-992-9619-91. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Obrigada. E olha, se eu fosse você que tá aí já esperando o seu baby, procura a doutora Elisângela, que eu tenho certeza que essa gestação será muito mais leve com ela do seu lado. Ó, beijo. Até já, já. Tchau. 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 Obrigado.